Bandidos armados fizeram uma família refém durante um assalto em Guaramirim, aqui pertinho. O Juan Todescatos já está de volta, vai trazer pra gente essas informações. Essa semana nós falamos sobre um caso de novo, Juan. Pois é, Moreira, foi no bairro Brudertal, ali em Guaramirim. A informação é de um homem de 60 anos, ele que acionou a polícia militar, o pai dessa família ali. E que foram quatro bandidos que invadiram a casa, eles estavam armados. Inclusive, cobrindo o rosto, obrigaram a família toda a entrar no banheiro, trancaram a família no banheiro da casa, fizeram a limpa, levaram os pertences, pegaram também o carro da família e fugiram do local. Até o momento, a polícia militar fez buscas ali na Redondeza, mas não conseguiu localizar o automóvel, nem os autores desse crime. A família toda foi feita refém, não há informações se os bandidos foram violentos ou não, se agrediram, se chegaram a agredir a família. Mas fato é que todos permaneceram trancados no banheiro e depois de toda essa ação desses criminosos, eles conseguiram se soltar e chamar a polícia militar. Mais um caso registrado na região, importante que a gente fique atento com a segurança das famílias, principalmente essas casas, locais mais do interior, locais mais afastados. As famílias têm que ter bastante cuidado, né Moreira?